Sonhei Um baú com samba, caipirinha com o pentão Pra trocarmos com arroz, karate, meditação Pra trocarmos com ninja, tatame, precisão Sonhei que viajava com você E um balão que flutuava muito acima de um vulcão E erupção para o oriente, vento quente, pés longe do chão Voava sem ter asas como a imaginação Nós dois bem altos, sons e salvos rumo ao Japão Numa sacola, mel, laranja e manjericão Pra trocarmos com saqueiro, conchoio, meditação Pra trocarmos com junto ou furou, decisão Sonhei que viajava com você no avião E deslocava-se quebrando a barreira do som Para o oriente, velozmente, era a direção Bati as suas asas, a nave total defeição Pra ser exato, voava cozido para o Japão Na mala, cuia, carne, seta, farinha e feijão Pra trocarmos com sushi, com banjá, com negoção Pra trocarmos com raikai, samurai, com videossom Pra trocarmos com sushi, com banjá, com devoção Pra trocarmos com raikai, samurai, com videossom E aí Para trocarmos com raikai, samurai, com beijo A CIDADE NO BRASIL